Oi Gi, preciso que me ajude, eu e meu marido brigamos à toa, minha relação me deixa com baixo autoestima, isso só piora, nós parecemos mais amigos e o sexo é até frio. Vamos por partes, oi Gi, eu e meu marido brigamos à toa, brigam por quê? Quais são os motivos? Normalmente é só à toa ou tem coisas que são sérias, coisas que vocês divergem mesmo. Se é à toa, alguém não tá cedendo, ah sei lá, vamos sair pra comer pizza? Vamos, ah não, quero hambúrguer, bum, brigou. Depois da briga, depois ó, e aí me deixa com autoestima baixa, ele, minha amiga, que eu não sei o nome, ele não tem o poder de deixar você com autoestima baixa, você tem. Ele pode falar a patavina, viu como eu me controlei? A patavina que for. Só você tem o direito de abaixar a sua própria autoestima, só você. Você precisa muitas vezes trabalhar a blindagem emocional, o que o outro vem falar pra você, você se blinda e aquilo não te afeta, aquilo não te atinge, tá certo? Outra coisa, o que que você faz pra cuidar da sua autoestima? O que que você faz pra cuidar de você? Porque se uma pessoa, presta atenção que eu vou falar aqui, tá? Pesquisa de vários psicólogos, uma delas que inclusive eu adoro, chama Virginia Satir, é o seguinte. Se uma pessoa no relacionamento tiver com autoestima baixa, vou te mostrar o que acontece. Wilson, vem aqui Wilson. Wilson, dá pra ver o Wilson aqui? Eu sou casada com o Wilson. O nosso relacionamento está, como é que é? Frio. O sexo não existe mais. Ele discute comigo por qualquer bobagem. Ele, óbvio, não eu. E qual é o ponto? O ponto é o seguinte, o Wilson tem a autoestima elevada. Vamos imaginar que a autoestima do Wilson vale 1, tá bom? A minha autoestima baixa, 0. 1 mais 0, quanto é que dá? Pois é, na autoestima não. 1 mais 0, é 0. Se uma pessoa na relação tem autoestima baixa, essa pessoa com autoestima baixa pode anular a autoestima do outro. E aí o relacionamento vai empurrá-lo. Se for você a pessoa com autoestima baixa, o que é que você precisa fazer? Trabalhar a sua blindagem emocional pra aquilo que o outro fala, pra você não te derruba e você se fortalecer. Se for a do outro, se for o Wilson que tem autoestima baixa, o que você vai fazer? Você vai ser canal pra elevar a autoestima do Wilson. Tem alguns vídeos gratuitos no YouTube que eu falo isso. E no curso Minha Melhor Versão tem passo a passo, exercícios, enfim. Esse é o ponto. Não vai achando que porque um no relacionamento tá bem, o outro tá mal, que o relacionamento vai ficar bom. Não, não vai. Vem cá, Wilson. Vai pro seu lugar. Entendeu? Então você tem que cuidar da sua autoestima. E não é esperar que o seu marido cuide. E se o seu marido vier com um mea, 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 mea pro seu lado, você blinde-se emocionalmente pra não deixar isso te atingir. Isso vale pra marido, pra amigo, pra sogra, pra sogro, pra pai, pra mãe, pra irmão. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.